Mas nada de festa, Juliana. O clube vive um momento delicado. O presidente Edmundo dos Santos Silva confirmou que Romário não joga mais no time. O baixinho nem apareceu na gávea. Não havia muito o que festejar. Por pouco, os 104 anos do Flamengo não passam em branco. O presidente Edmundo dos Santos Silva passou amanhã acertando os últimos detalhes da parceria com a ISL, que deve ser assinada no próximo dia 6 de dezembro. Se sentindo traído por ver frustrada a intenção de transformar Romário no garoto, propaganda do Flamengo, Edmundo confirmou a decisão de rescindir o contrato do jogador. Gosto muito do Romário. As pessoas não estão entendendo. Eu não tenho absolutamente nada pessoal. Só que o modelo que eu quero é diferente do que ele se propõe a fazer. E como o Romário é uma pessoa consagrada, ele não vai reverter aquilo que ele se propõe a fazer. Consequentemente, eu tenho que adotar o modelo que o Flamengo quer e que o Flamengo vai implantar. E não abre mão disso. No centro de treinamento do Flamengo, a vaga onde Romário normalmente está sonhando o carro permaneceu vazia. Leandro Machado e Fábio Baiano também não apareceram. A era Romário pode estar encerrada, mas a ligação de Romário com o Flamengo está longe de ter chegado ao fim. Até porque o clube tem uma dívida de mais de 9 milhões de reais com o jogador. E se até a semana passada ele não se mostrava disposto a comprar briga por dinheiro, não se pode cobrar o mesmo comportamento daqui pra frente. A vaga de Romário pode até continuar vazia por um tempo, mas no time Carlinhos vai ter que arranjar logo um substituto. Até porque os craques prometidos se vierem só no ano que vem. Caio agora é titular absoluto do ataque rubro-negro. E Marco Aurélio deve vestir mais uma vez a camisa do ídolo Romário contra o Inter na quarta-feira. É uma missão muito difícil, mas a gente tem que encarar com bastante tranquilidade para ver se eu substituir um pouquinho a altura do baixinho. Marcelo e Maurinho, que também foram a boate em Caxias do Sul, treinaram normalmente dispostos a pagar no campo a imagem de indisciplinados. E cada um é cada um, eu acho que eu tenho que prestar atenção nas coisas que eu faço, tentar parar de errar e procurar ajuda da equipe. E dentro de campo ser o mais profissional possível, só isso. A gente tem que ser cobrado porque o torcedor paga o ingresso para ver o jogador, torce pelo time. E também tem que ter o retorno. O Flamengo não estava tendo o retorno, tivemos várias derrotas. Então acho que a gente tem que, agora é para reverter toda essa situação e com resultado dentro de campo.